O que acabou acontecendo foi que o mapa, né, e a gente se fodeu muito lá para poder descobrir qual que foi o problema, mas houve uma solução elegante e a gente descobriu que o mapa base da Haltech que estava invertido, mas aí, por exemplo, será que, eu vou te fazer uma pergunta, e aí eu vou ter que comprar para a gente descobrir. Eu vou te responder ela porque eu também fiquei muito curioso, prossiga, que eu acho que eu sei qual vai ser o problema. Será que no 32 e no 33 não é daquela forma? Olha, não importa porque o mapa base ele está bem explícito de ser do 34, mas, não, não, mas, 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 e se mexeram nisso aí naquele 34? E trocaram os pinos ou o controlador em algum momento da vida daquele carro? A gente vai descobrir agora. Porque aquele carro, inclusive, você já falou que você suspeitava que ele já tinha sido mexido e voltado. Na verdade, aquele carro, quando a gente tirou a injeção original, ele estava com, da Sard, Sard? É, Sard, isso aí, ele já foi mexido lá no Japão. É, então, é isso que é foda, porque pode ser, aí você imagina que a gente pega um carro que tem uma história, um carro de 25 anos, não é um carro que a gente acabou de tirar da concessionária, e a gente, ah, foda-se, põe pressão nessa porra até explodir, e qualquer coisa a gente volta aí e fala que explodiu o motor andando sozinho, sabe? Aí nasceu numa garantia. Não é o caso. É o caso de... É um carrinho que já passou por poucas e boas, a gente não sabe. Aquele ali viu coisa, né? Viu coisa, pô. O que está aqui no Brasil agora, você falou que, desde o começo, você falou que, apesar da quilometragem ser muito maior, teve sempre dono, né? Sempre dono, é um carro... Cara, eu fui no cara que começou mexendo nesse carro. Eu peguei um carro zero, com 155 mil km, porque ele estava com roda original, estava com tudo original, todos os selos, tudo, tudo, carro impecável. Sem marca de chave para cima e para baixo do motor. Sem marca, você olha embaixo, né, a parte onde a gente coloca o macaco, onde a gente levanta o carro, cara, aquela chapinha, ela está perfeita. Não tem marca de que o carro ficava levantando e descendo. Já esse daí, lá nos Estados Unidos, a gente já viu que ele já é bem marcado. É um carro que ele sofreu, né? É um carro que tem histórico, mas que é um carro que eu gostei muito. É um carro que eu criei uma conexão muito grande com ele por conta de todo esse histórico da gente mexer e fazer. Então, diante desse histórico, cara, foi o que eu te falei lá na hora. Eu falei, puta, eu quero que o carro ande, porque eu quero andar, eu quero fazer um rolê, eu quero ir para um rolê com o carro. E aí, a hora que, tipo, puta, a gente estava acelerando. Ah, ó, em cima está ficando magro. Tipo, pô, está ficando magro, pelo que eu entendo, se ficar magro, se faltar combustível, o carro quebra. Se quebra, eu não tenho quem arruma. Eu tenho a experiência de um amigo nosso que está com um carro lá também, que foi para a oficina, o negócio era para ficar pronto em 40 dias. Já estamos em 4, 5 meses e não está pronto. E o cara fala para ele que ainda não chegou peça. Cara, eu entendo que demora para chegar peça no Japão, mas também não é assim. Chega, tá? Chega, tipo assim, vai demorar uns 15 dias, mas chega. E aí, porra, eu vou morrer na mão de mecânico. É um carro que lá nos Estados Unidos rouba direto. A gente tem casos, aliás, pelo mundo. Opa. Como é que é isso aí? Cara, eu vi um caso que foi lá para os lados de Nova York, um R34, o cara foi assaltado a mão armada. Os caras estavam mexendo no carro, ele chegou lá, meu carro, meu carro, os caras apontaram a arma para ele. Tem um vídeo da câmera de segurança. Teve um em Londres, que foi roubado. Roubaram mão armada lá? Lá, em Nova York. E aí, faz o que com esse carro? Ah, não sei. Desaparece, some, manda para... Bota no container e tchau. Cara, eu não sei se os caras cruzam para o Canadá, porque eu não sei se você viu, se foi você que me falou essa história. Mas teve um cara que teve dois carros roubados lá naquela região, que os caras, eles levavam para o Canadá. Do Canadá, mandava para Dubai. Só que aí, o segundo carro, ele colocou um monte de airtag, um monte de coisa, e foi atrás. Ele fez a viagem e encontrou o carro. O que me encontrou foi o Edu. O Edu me contou esse caso. Aí, o cara foi até Dubai, encontrou com o carro, na hora que ele chegou lá, os caras, meu, sai daqui, sai daqui, sai daqui, uns caras meio armados. E era o carro do cara, não era uma Scalade, era... como que é a outra? Ela tem a Scalade, da GM tem a... Yukon? Era uma Yukon, era uma outra, ela também é Suburban, era uma Suburban. Enfim, tipo, se os caras estavam fazendo isso, imagina com a R34. E se o cara não exportar esse carro e não fizer esse tipo de coisa, você imagina que o cara só de banco ali, se eu não me engano, pelo que eu já ouvi falar, eu não tenho certeza, eu posso estar falando uma merda, 25 mil dólares, banco. Do GTR? Do GTR. Aí você tem mais o Farol, é 5 mil dólares. Aquele lá é o Series 1, que é o mais raro ainda. Então, você tem mais 5 mil dólares de coisa. As peças que tem ali, o motor. Cara, se você só fazer um... Depenar o negócio ali. Depenar o carro, o cara já faz muito dinheiro, entendeu? E vamos falar que talvez exista um mercado de peças usadas. Eu não compro, eu compro as peças todas originais, zero, mas pode ser que exista. O cara coloca no Ebay, ninguém nunca vai saber. Então, tipo, imagina eu ficar colocando esse carro num guincho. Eu me caguei pra trazer esse carro pro Brasil. Putz, eu fiz os caras... Pra quem sabe da história, eu trouxe de avião o carro justamente porque eu tinha medo do carro cair o container no meio do mar. Tipo, chegar aqui e não chegar carro. Então, demorou ainda pra caramba pra trazer esse carro, porque eu mandei com um cara que era de confiança nosso lá pra Miami, pra warehouse de confiança. Os caras tiveram que pegar autorização pra poder entrar no aeroporto com o carro, pra poder colocar o carro dentro praticamente, né? Porque chega na porta do avião e chega o pessoal que acaba colocando lá dentro. Tipo, eu fiz todo o procedimento pra que ficasse de olho no carro o tempo todo. Coloquei 30 AirTag no carro, coloquei um monte de coisa, porque meu medo era esse carro sumir. Agora você imagina, eu tô aqui no Brasil, porque a minha residência é fiscal, eu moro no Brasil, eu fico aqui, eu só tenho casa lá e as tranqueiras lá. Você é tanto turista quanto a gente quando você entra lá. Aí você tá aqui e daqui a pouco, sei lá, você vê um cara que te liga e fala então, entraram aqui na minha oficina e levaram o carro. Porque é diferente o cuidado que eu tenho e tudo que eu faço ali na minha casa pra que ninguém roube meu carro, porque pro cara roubar meu carro ele vai ter que roubar mais uns 5 ali que ficam na frente. Sim. E a gente sabe que é mais difícil os outros que tem lá. E tipo, pra simplesmente sumir o carro, a gente não sabe, eu não conheço, eu não sei da índole. Ah, mas tem fulano que indicou, tem... A gente nunca sabe o que pode acontecer. Tipo, tem a R34 lá dando sopa, pode ser que esse carro suma. A gente não sabe. Então, eu evito ter que passar por situações na qual eu ficaria desconfortável. Por isso também que tem essa coisa de eu não ter quem mexer no carro. Vou dar um exemplo, que foi o exemplo da embreagem. Se eu tô lá com o carro, a gente faz um launch e a embreagem vai pro saco. Com você lá, eu tenho certeza que a gente até poderia arrumar. Mas eu teria que arrumar uma embreagem, né? Sim, sim. Do nada ali, no tempo que a gente tinha, porque você também tem que voltar pro Brasil, tem seus compromissos. Cara, não dá. E eu não vou conseguir trocar. Primeiro, porque eu não sei. Segundo, porque é um trampo do caralho. Terceiro, porque eu não tenho um elevador ali, nem se eu quisesse mexer. Pra falar assim, quero me aventurar, eu não tenho... Não é igual o galpão que eu tenho aqui, que eu tenho espaço pra poder mexer nos carros. Então, tipo, porra, entre eu querer te extrair o máximo do carro, sem saber o histórico, a gente não fez um teste de compressão no carro. A gente não fez nada. Tentar extrair o máximo do carro e curtir o carro, pô, eu quero curtir o carro. Eu quero dar um rolê. Tipo, aí você fala, pô, mas vai acelerar um, dois... Beleza. Vai chegar o momento que a gente vai colocar o projeto no carro. Pra quem acompanha, por exemplo, o Adam Z, ele tem o GTR também. O primeiro vídeo do canal dele não é ele dando no corte, o bagulho tudão, vindo três quilos no carro. Não é. Hoje o carro dele, se não me engano, acho que tem 700 cavalos, alguma coisa assim. É mesmo? É um puta de um projeto legal. Muita coisa ali, eu tô me inspirando pra aquele carro dos Estados Unidos, no carro dele, é um puta de um projetão. Tipo, então assim, a galera tem que entender que existe uma construção em cima do carro. Que aí a gente entra de novo na parte dos projetos. Que aí, se quiser, a gente tem um monte de projeto pra falar, um monte de coisa que não tá andando, que tá esperando peça, que tá esperando alguma coisa, que tá esperando disponibilidade de mão de obra. Aí eu vi um comentário da galera falando, se fosse o Diego, ele já tinha dado no corte, isso aí já tava não sei o que. Gente, se eu der um notebook pro Diego, meter um overclock ali pra ele também fazer as coisas dele, a hora que quebrar, ele não vai conseguir arrumar. Aí eu não tenho tempo pra arrumar, ele vai ficar com o notebook parado. E às vezes é um notebook de trabalho dele, é um notebook dele pra ele jogar ou fazer alguma coisa, que não precisava vir um overclock do caralho a quatro. Dava pra rodar o joguinho dele sem overclock. Dava pra jogar, tipo, ele já estava feliz rodando o joguinho. É a mesma coisa, tipo, ele consegue arrumar o carro se quebrar. E eu consigo arrumar o notebook se der algum pau. Eu consigo desmontar, montar de novo, fazer. Então, é isso que, tipo, falta um pouco da expectativa. Eu acho que faltou a expectativa da galera do que eu, como eu vou usar o carro, versus o que eles querem ver. Óbvio que todo mundo quer ver pressão, quer ver andar, quer ver acelerar tudo, mas eu acho que tudo tem momento. Sim, sim. Não, e foi isso. Quando o Celso me explicou toda essa questão e ele falou, cara, isso aí pra mim ficou bem... Aí eu entendi. Tanto que no primeiro dia, o primeiro vídeo ali, a hora que eu saí primeiro, estava dando falta. Então, eu falei, cara, beleza. E aí quando ele falou, não, tô ligado que tá dando falta, tô ligado que o bico tá no limite. E a gente não tinha identificado ainda porque tinha dado falta na ocasião, né? Eu só peguei e falei, cara, os bicos estão abrindo 100% e não tá alimentando. Pode ser que o bico esteja no limite, o que eu acho difícil, porque ele deve conseguir alimentar um quilo e dois. Mas pode faltar pressão de combustível. Aí você falou, não, então limita, larga essa porra virando só 5 mil RPM e tá bom, velho. E aí eu fiquei indignado. Falei assim, não. Falei, não, não tá bom, tá ruim. Mas perto do que o carro tava antes de eu chegar lá... Não, tá maravilhoso. Nossa senhora, o carro tava redondo, não tava falhando, o carro tava assim... O Ricardinho, ele fez, acho que uns 5 acertos nesse carro. O acerto pro carro começar a andar e depois o acerto conforme a gente foi descobrindo o carro.